O que é o engenheiro Jorge Jacó da ANSR? Eu, tal como o engenheiro Jorge Jacó da ANSR, também, como não consigo ver nenhuma outra projeção do diapositivo, tenho que me socorrer do ecrã, e ainda por cima, como não trouxe os óculos, não consigo ler os papéis. Portanto, isto vai ser um exercício não de improviso, porque fui eu que preparei a apresentação, portanto, estou seguro daquilo que ali está. Eu, antes de começar a falar no tema para o qual nos convidaram a estar aqui, e que tem a ver com as inspeções técnicas de estrada, gostaria só de fazer um apontamento relativamente à questão dos tratos agrícolas, porque é um tema que, como disse o Presidente da Autoridade, de facto, a Guarda é a entidade nacional que mais diretamente lida com esta questão, não é definitivamente, ou não é declaradamente, um problema de sinistralidade rodoviária na acessão do acidente de viação ocorrido em via pública, é um fenómeno que ultrapassa, inclusive, a questão do acidente laboral. Porque, infelizmente, temos muitos operadores de máquinas não qualificados, gente cuja atividade primária não é a agricultura, não é a operação de máquinas, e que morrem em consequência da má utilização do veículo. Para além das questões aqui apontadas muito pertinentemente pelo Engenheiro Jorge Jacói, que tem a ver com os dispositivos de segurança dos veículos, há depois, durante a operação do veículo, durante a condução da máquina, uma série de fatores que intervêm na produção do acidente. Depois, gente com muita idade, com muita dificuldade de locomoção, provavelmente, na maior parte dos casos, sendo mais jovens, teriam, eventualmente, alguma agilidade para se desembarassarem e conseguirem, pelo menos, não vir a falecer em consequência dos ferimentos. Mas também temos gente nova, ainda recentemente tivemos um destes sinistros, eu não lhe chamo acidente de viação porque foi, mais uma vez, fora de via pública, em ambiente não laboral, portanto, é um indivíduo cuja atividade primária não tem nada a ver com a agricultura, durante o fim de semana deslocou-se à terra, pegou num trator e, com 36 anos, ficou debaixo da máquina. Pronto, é só isto. Portanto, não é só gente idosa, é maioritariamente, e em contexto que nem sequer é contexto laboral, na acessão que a Autoridade das Condições de Trabalho tem do acidente de trabalho. Portanto, é um tema muito complexo, há aqui medidas que estão previstas, mas, efetivamente, é um tema desafiante e muito difícil. Eu agora passo, então, ao tema para o qual fomos convidados a estar aqui presentes, aquela expressão latina, julgo que toda a gente conhece o sentido, tem a ver com a pergunta para onde vais ou por onde vais, vamos ver para onde é que vamos. Queria deixar-lhes aqui um apontamento, isto não vai ser uma aula de Direito Comunitário, até porque eu não tenho habilitações para o fazer, mas vou ter que vos falar da Diretiva 2014-47, que foi publicada no Jornal Oficial da União Europeia no dia 29 de Abril de 2014, portanto, há mais de três anos, está publicada. Falar-lhes aí rapidamente nos antecedentes desta Diretiva, porque há pouco o moderador do painel fez uma referência velada ao tema, em termos de, bem, isto não é novidade e tal, pois não, não é? Vamos já ver porque é que não é. Os objetivos que a Diretiva pretende alcançar, que também não são novos, os instrumentos que a Diretiva reúne ou fornece para poder ser naturalmente eficaz e alcançar os seus objetivos, uma breve referência a umas datas que eu julgo que são pertinentes e importantes para a entrada em força desta legislação, qual é o papel da Guarda no meio disto tudo, e porquê que eu estou aqui, não é? E, finalmente, porque não podia deixar de ser, uma referência também ao Pense, que tem, como, aliás, o Engenheiro Jorge Jacó já aqui referiu, objetivos estratégicos claramente, que apontam claramente para veículos mais seguros. E, finalmente, algumas conclusões para encerrar a minha apresentação. Passo já ao primeiro diapositivo. Ora, esta Diretiva... Perdão. Não é, de facto, nova. Tem dois antecedentes. Em primeiro lugar, a Diretiva 2000-30 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de junho de 2000. É o primeiro documento comunitário que, de uma forma geral, aborda a questão da importância das inspeções técnicas de veículos, quer numa sessão de inspeção técnica periódica, quer na sessão da inspeção técnica não periódica, ou aleatória, se quiserem. Depois, sucedeu-lhe a Diretiva 47, 2010, de 5 de julho, que não fez mais do que adaptar-se ao progresso tecnológico e às novas soluções relativamente, ou seja, o espírito da Diretiva é o mesmo da que antecede, mas veio, de alguma forma, adaptar-se àquilo que é a evolução tecnológica, que é hoje, como sabem, muito rápida, e, portanto, envolvidos 10 anos, foi revista e republicada com um número diferente, enfim, um conteúdo um pouco mais denso. Entretanto, a Diretiva 2000 previa, num dos seus pontos, a produção de um relatório, um relatório de avaliação do número de veículos que teriam sido encontrados no contexto da fiscalização que a Diretiva impunha e que teriam sido imobilizados. E foram identificados, naquele intervalo de 10 anos, sensivelmente, mais coisa, menos coisa, em todo o espaço da União que adotou a Diretiva, de forma diversa em cada país, porque, como imaginam, não há uma uniformidade no número de veículos controlados em cada país, uns adotam-na mais seriamente, digo eu, outros menos seriamente, ou menos preocupadamente, e, portanto, enfim, os números divergem. De qualquer forma, foram identificados mais de 350 mil veículos que foram imobilizados imobilizados por não se encontrarem em condições técnicas de circulação. Estamos a falar de veículos fiscalizados na beira da estrada. Ou convidados a deslocar-se da estrada a uma inspeção extraordinária, não periódica, a uma instalação fixa. E daqui nasce, naturalmente, a Diretiva 47 de 2014, 3 de Abril de 2014, portanto, esse ano, relativa à inspeção técnica na estrada dos veículos comerciais que circulam na União e que revoga a Diretiva 2030-CE. Quando se diz veículos comerciais, se lermos a Diretiva com mais atenção, e eu já me referirei a isso mais à frente, não é exatamente assim. A Diretiva diz que, preferencialmente ou especialmente, deverão ser os veículos de determinadas categorias, de que já falarei também, afetos ao transporte. O transporte, entenda-se, público. Eventualmente o transporte particular, mas o que se pretende salvaguardar são frotas. Frotas de veículos pesados. Mas não deixa de fora todos os outros veículos que cada um dos países membros entenda que devem ser objeto do alcance desta Diretiva. Estas duas Diretivas que referi inicialmente foram objeto de transposição para o nosso normativo interno. A primeira resultou no Decreto de Lei 92-2003, 30 de Abril, ainda na vigência da extinta Direção-Geral de Viação, que, como sabem à data, tinha também a responsabilidade cometida dos veículos, o que depois divergiu para o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, ainda com a designação de... Não, já não. Já era IMT, em 2012. Não tenho a certeza. Mas também não importa. Já seria. Talvez IMTT ainda, não era? Sim. Pois é que foi tão rápido que eu tenho alguma dificuldade em conseguir recordar. Bom, de qualquer forma, em 2012, o Decreto de Lei 243, 9 de Novembro, vem também na sequência da adequação da Diretiva da 30 de 2000 para a 47 de 2010, atualizar-se e atualizar o normativo interno relativo a esta matéria. Portanto, estamos a falar do edifício legal. Nada mais. Que objetivos pretende a Diretiva alcançar? Em primeiro lugar, são dois grandes objetivos, e não estamos a perder mais tempo. Em primeiro lugar, a segurança dos veículos e da carga. Aquela foto que lá está em cima não é na Europa sequer. Mas podia ser. cruzando-nos nós às vezes com alguns veículos que não andaram muito longe, em alguns locais, não é muito frequente, mas que não andaram muito longe daquele retrato que ali está. Portanto, numa primeira abordagem, segurança dos veículos e da carga, porque esta Diretiva introduz um aspecto importante é que os operadores de transporte são responsáveis para além da segurança dos veículos, pelo acondicionamento seguro da carga, o que significa que as operações logísticas de carga dos veículos e descarga dos veículos devem, quando preparando-os para a circulação na via pública, devem ter em conta também a questão da acomodação da carga, independentemente do tipo de carga, e a proteção ambiental que é, como sabem, também um tema que está, que é hoje e continua, e espero que continue a ser, uma preocupação da Comissão. Que instrumentos a Diretiva nos fornece? Em primeiro lugar, o instrumento principal e que está hoje vulgarizado, digamos, sem desprimor para o termo, é a inspeção técnica periódica dos veículos. é uma atividade que está perfeitamente assimilada, quer dizer, ninguém hoje tem dúvida nenhuma relativamente à periodicidade, à obrigação, enfim, toda a gente sabe quais são as suas obrigações face a este regime da inspeção técnica periódica. Depois, um mecanismo auxiliar, um instrumento complementar, que é a inspeção técnica de estrada. E quando se fala em inspeção técnica de estrada, não estamos a falar necessariamente de uma inspeção completa feita a um veículo que está a circular na via pública e que é retirado momentaneamente da via pública para uma inspeção completa. Não é necessariamente. Associa-se-lhe ainda a um procedimento importantíssimo que é a possibilidade de o Estado-membro criar um mecanismo legal que suspenda a possibilidade de um veículo circular. pelas suas más condições de segurança, o veículo pode ser apreendido. É um mecanismo que nós já conhecemos, mas que a diretiva não clarificava, enfim, as diretivas anteriores não tinham esta tão evidente expressão desta possibilidade. E um procedimento de suspensão de circulação relativamente a veículos utilizados no transporte rodoviário comercial ou de um qualquer outro veículo que constitua um perigo iminente para a segurança rodoviária. Portanto, quando há pouco se falava na questão dos veículos comerciais e das frotas e dos veículos pesados, como já vamos ver mais à frente, não se retira nenhuma capacidade de que a ação de inspetiva de estrada seja exercida sobre outros veículos. Portanto, especialmente veículos das categorias que ali estão projetadas, M2, M3, M2, M3, O3 e O4, isto, não sei se estão familiarizados com esta classificação, em todo o caso, estamos a falar de veículos de transporte de mercadorias passageiras rebocs, mirroboxes, pesados. Afetos ao transporte, quando, quando, o conceito aqui é afetar especialmente as, as, os instrumentos da diretiva a frotas, veículos de transporte. E mais, dando prioridade, isto é, transcrição do texto da diretiva, na versão portuguesa, prioridade aos veículos das empresas que não respeitem as normas de segurança e as normas ambientais, ou seja, por uma questão de seleção, não de discriminação, de seleção, facilitando de alguma maneira o trabalho às entidades com responsabilidades para dar força à diretiva, é priorizar os parques de veículos de empresas que sistematicamente desrespeitam as normas de segurança e as normas ambientais. E cria um sistema de classificação por níveis de risco. Isto tem aquela referência ao regulamento de CEM-1071, que é o regulamento que trata da condução, dos tempos de condução e de repouso dos motoristas, cria, no conceito generalizado do transporte, também, este sistema de classificação de níveis de risco que deve ser alargado não só às empresas que sistematicamente prevaricam porque os seus condutores não cumprem com os limites de horas de condução ou não cumprem com as necessárias horas de repouso, devem ser alargados, este sistema de classificação de níveis de risco deve ser alargado também aos domínios do transporte rodoviário incluindo a inspeção de veículos comerciais. Portanto, há um conjunto de regras para o estabelecimento deste sistema de classificação que eu naturalmente não vou aqui referir com detalhe, mas para que fiquem com a ideia de que este é um instrumento que é importante porque filtra e permite à partida e para nós enquanto força de segurança com responsabilidades na fiscalização do transporte é muito importante porque nos permite classificar e selecionar sendo então mais eficazes, mais efetivos. Depois prevê a realização de relatórios de inspeção em formato eletrónico. Hoje em dia é extraordinariamente importante que o relatório por um lado obedeça a um formulário previamente criado simples e que seja rapidamente endereçado a quem interessa porque permite por um lado alimentar a base de dados do risco ok? Porque o sistema de classificação que falámos há pouco tem que ter por trás uma base de dados um registro de base de dados e por outro lado que permita conhecer perfis. Portanto, a atribuição da classificação de risco não é apenas para enumerar as empresas ou grupos de empresas que estão a produzir dano ou que podem produzir potencialmente dano mas também para no nosso caso conseguirmos perceber onde como quem e quando se anda a prevaricar e naturalmente a pôr em risco a segurança rodoviária. Portanto, já vos falei da necessidade da criação do registro de base de dados. Depois, há uma recomendação que é que aliás foi adotada por Espanha eu não pude assistir lamentavelmente às primeiras apresentações do dia de hoje da manhã mas julgo que houve uma apresentação relativa ou pelo menos estava previsto no programa ao sistema adotado em Espanha foi recentemente publicado um real decreto que regulamenta exatamente ou transcreve esta diretiva e que e sei que foram criadas e estão disponíveis já diversas unidades móveis de inspeção que estão equipadas e devidamente dotadas dos mecanismos necessários à promoção de inspeções de estrada com algum digamos com algum peso com alguma dimensão e com as quais a Guardia Civil não trabalha diretamente trabalha com inspectores a Guardia Civil dá apoio relativamente à atividade fiscalizadora também refere à necessidade de ter inspectores devidamente formados e qualificados e o princípio da independência é claramente realçado nesta diretiva prevê também a criação da possibilidade da criação de uma taxa e essa taxa permite imputar aos proprietários de veículos deficitários ou com problemas de circulação os custos inerentes à realização da inspeção técnica de estrada isto quando se encontram deficiências de um determinado nível portanto isto naturalmente carece da regular da adequada regulamentação deste princípio depois recomenda também a partilha de boas práticas entre países membros obviamente sabendo nós das diferenças que existem em cada país e das diferentes visões do do problema e da forma como deve ser naturalmente posta em prática esta diretiva já pelas experiências das diretivas anteriores necessariamente a partilha de boas práticas é quase mandatória e depois a organização periódica de ações concertadas de inspeção técnica na estrada e digamos que estamos aqui a falar de cooperação transfronteiriça nós temos lá noutros domínios também no âmbito rodoviário com Espanha provavelmente era interessante que este fosse mais um tema que pudéssemos carrear para esse tipo de ações o engenheiro Terigoso já está aflito com o tempo eu vou despachar muito rapidamente vai ver tenho esperança há necessidade da designação de um ponto de contacto nacional obviamente se queremos cooperação é preciso que encontremos interlocutores e deve ser devidamente monitorizado ainda há pouco relativamente ao PENSE o Sr. Presidente da Autoridade referia aqui aspectos muito importantes que agora nascem com este plano relativamente à monitorização nomeadamente a criação daqueles órgãos que são fundamentais para monitorizar em tempo não é depois finalmente inspeções técnicas na estrada à par de inspeções de verificação do cumprimento da legislação social no domínio do transporte rodoviário o que isto quer dizer é que quando eu for montar uma operação para fiscalizar veículos pesados devo congregar esforços no sentido de fazê-la no sentido de ver se o condutor cumpre ou não cumpre as suas obrigações enquanto motorista de um veículo pesado registro de tacógrafo e afins e por outro lado aproveitando fazendo uma inspeção técnica de estrada isto é um princípio de multitarefa que já hoje fazemos com outras entidades no âmbito das operações de fiscalização que vamos montando com maior dimensão e depois as sanções deverão ser efetivas proporcionadas dissuasivas e não discriminatórias isto é um princípio que está subjacente a todos estes documentos datas importantes adoção e publicação até 20 de maio de 2017 por parte dos Estados Membros das disposições legislativas regulamentares e administrativas necessários para dar cumprimento à presente diretiva eu pergunto se isto implica eventualmente a publicação de novo diploma ou a revisão do 243 de 2012 que é o último diploma que adotou a transcrição da diretiva mais recente antes desta as disposições devem estar em aplicação a partir de 20 de maio de 2018 portanto temos menos de um ano para que elas entrem em força já com legislação nacional publicada e depois o tal sistema de classificação de níveis de risco por níveis de risco deve ser aplicado a partir de 20 de maio de 2019 portanto um ano depois da entrada em vigor das disposições nacionais relativas à diretiva até 20 de maio de 2016 já foi a comissão apresenta ao parlamento europeu e ao conselho um relatório sobre a aplicação e efeitos da presente diretiva presumo que este relatório teria duas três linhas eventualmente pelo menos no caso nacional finalmente qual é o papel da guarda a missão da guarda é aquela que ali está projetada nós estamos disponíveis para colaborar cumprindo a nossa obrigação de entidade fiscalizadora obviamente e portanto neste contexto tal como noutros países embora haja enfim outras realidades em que a própria polícia executa a ação inspetiva de veículos não é o caso no nosso não é o caso de Espanha não é o caso de França e portanto estaremos naturalmente disponíveis para colaborar no sentido de promover a entrada em eficácia desta documentação que é para nós importante o PENSE muito rapidamente no âmbito do objetivo estratégico 4 fala-nos da necessidade de termos veículos mais seguros depois nomeadamente no objetivo operacional 11 onde se diz que deve ser promovida a maximização da segurança do parque de veículos usados é disto estamos a falar há depois ações e medidas que encaixam lindamente na entrada em força desta diretiva a diretiva representa pois um forte compromisso com o incremento da segurança rodoviária não temos disso a mais pequena dúvida regulando por outro lado os meios utilizados no transporte e se calhar também regulando o próprio mercado e a qualidade do transporte a guarda está fortemente interessada neste processo por razões que se prendem com a implementação da segurança rodoviária o crescimento e a nossa capacidade de fiscalização ao serviço da segurança rodoviária e da regulação do transporte também é bom que se diga elevadas expectativas relativamente às soluções a adotar sim e aturar sempre com rigor e de acordo com a lei portanto enquanto a diretiva não for transposta faremos uso daquilo que está em serviço até agora e terminei não sei se há tempo para questões se calhar só no final portanto deixo o slide final que é muito bonito tem aqui um casal de guardas muito obrigado obrigado obrigado